Esse mês nós tivemos aí uma verdadeira enxurrada de anúncios de games. Teve muito jogo bom, mas teve um jogo especificamente que me surpreendeu muito positivamente. Então, vamos lá falar sobre ele hoje. Ok. Blaise Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth e eu gostaria de falar aqui finalmente sobre Starfield, jogo que me surpreendeu bastante, né, como eu já falei, porque assim, eu meio que já tinha uma ideia formada do que seria esse jogo, com base, claro, no que já tinha sido divulgado pela Microsoft, mas a minha ideia geral sobre esse jogo é que ele seria um no-men-sky tunado, assim. Eu acho que muita gente estava com essa impressão, na verdade, né? Eu imaginei que esse jogo seria muito focado focado na exploração. Aliás, eu imaginei que ele seria totalmente focado na exploração, né? Poderia até ter combate ali e tal, mas esse não seria o foco. E aí, de repente, a Microsoft vai e apresenta quase uma hora de conteúdo do game. Os devs puderam explicar melhor como o game iria funcionar. E, vejam só, apareceram aí mais detalhes da gameplay do game. E ela tá, sim, muito sólida para minha surpresa, porque, como eu disse, definitivamente eu não esperava esse nível de detalhe nesse jogo em relação à parte shooter dele, pelo menos. Mas, claro, que eu fico muito feliz em saber que eles deram tanta atenção a esse aspecto. Nesse evento, inclusive, a gente acabou descobrindo também que Starfield é um jogo extremamente complexo, né? Na verdade, ele parece mesmo um hub, um agregador de vários estilos ali. A gente tem exploração, a gente tem sci-fi, tem RPG, batalha espacial, ele também é um jogo de gerenciamento. Enfim, são vários estilos dentro de um único jogo. E, claro, que se eu fosse abordar aqui todos esses aspectos, esse vídeo ia ficar aqui com mais de uma hora. Então, nesse vídeo aqui, eu vou focar especificamente no aspecto shooter do jogo, que é suficientemente complexo para a gente fazer aí um vídeo só sobre ele, né? Mas antes, claro, já se inscreve aí para não perder absolutamente nada sobre os novos conteúdos. Esse canal aqui é focado em jogos de tiro, então, se você é novato por aqui, gosta desse estilo, então já se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Então, senhores, acho que uma palavra que define muito bem esse combate do Starfield é variedade. Aliás, essa palavra que define o jogo como um todo. Me surpreendeu muito que o jogo tenha um armeiro tão complexo, com vários acessórios que podem ser coletados ali no mapa ou podem ser craftados também, nada mais justo, né? Afinal de contas, a Bethesda gosta desse tipo de coisa também. São várias armas e as armas com vários tipos de munição também, né? Tem munição perfurante, tem munição explosiva, munição incendiária, enfim, por aí vai. A gente tem explosivos, acho que o sistema de armas mais complexo que a Bethesda já fez até hoje. Eu não sou nenhum especialista nos jogos da Bethesda, nunca joguei nenhum deles, mas a gente sempre vai pegando as coisas aí conforme elas vão saindo, né? Então, pelo menos por alto, a gente conhece todos os jogos aí. Tem o combate corpo a corpo também, aqui em Starfield. São vários os inimigos, tanto humanos como piratas, talvez humanoides também, alienígenas com aparência mais humanoide. Tem criaturas maiores, né? Que a gente pode pegar contratos ali pra poder caçar, se for o caso, tipo The Witcher. E tem uma outra coisa também, que dá pra gente recrutar algumas dessas criaturas. Isso não ficou muito claro pra mim, mas eu percebi que dava ali pra poder recrutar algumas dessas criaturas pra poder lutar ao nosso lado, olha aí. Então, isso torna o combate ainda mais personalizado, né? Cada um pode fazer realmente o que quiser, elaborar suas estratégias ali, da forma que bem entender. Muito interessante. Claro que ele tem também mecânicas stealth, né? Tanto um stealth mais agressivo, aquele abatendo todos em silêncio. Tem o stealth mais limpo também, sem eliminar os inimigos, só passando ali na surdina. Dá pra tentar convencer os NPCs também a você fazer determinada coisa só na lábia. Seria uma espécie de stealth também, não sei. Me disseram que existe essa mecânica também no Skyrim, só que como eu nunca joguei, eu não poderia dizer. Então, assim, o céu é o limite. Quer dizer, no caso aqui, acho que nem o céu é o limite, né? Já que a gente pode explorar à vontade o espaço também, então... Ah, e além de todo esse leque de possibilidades, o combate ainda sofre os efeitos naturais da gravidade de cada planeta. Eu achei muito bacana isso também, porque vai tornar cada combate realmente único, né? Dificilmente uma estratégia deve funcionar em vários lugares. A gente vai ter que colocar a cabeça realmente pra funcionar. Esse jogo realmente, ele me surpreendeu muito. Todos esses aspectos aí que eu tô citando pra vocês, eu realmente não esperava que ele fosse trazer esse nível de profundidade na parte shooter dele. Na gameplay que mostraram, que é essa que tá rolando ao fundo aí, lógico que os caras, eles tocavam o foda-se, né? Os caras chegavam já metendo tiro em geral e tal. Mas claro que a ideia aqui é que existem vários tipos de abordagem, né? E aí cada um pode tentar o que achar mais eficaz. Inclusive abordagens mais táticas também, com foco na infiltração, no stealth. Imagina aí você fazer as suas abordagens a lá Ghost Recon agora, só que no espaço, né? Mas claro que, como sempre, tem pontos negativos também. Quer dizer, necessariamente não é um ponto negativo ainda. A gente precisa ver pra poder ter a certeza, né? Só que uma coisa que me preocupa muito é sobre o sistema de RPG. Porque acima de tudo ele é um RPG, né? E a gente sabe que isso pode sim estragar um combate se não for bem ajustado, ok? Se os inimigos forem, por exemplo, esponjas de bala, né? Como acontecia com o primeiro The Division. Isso pode comprometer totalmente a diversão do combate ali. Porque a gente, assim, a gente analisando pelo aspecto shooter do jogo, né? Lógico que pra quem curte RPG já meio que tá acostumado com isso. E aí pros inimigos maiores, pra aquelas criaturas alienígenas gigantes e tal. De repente até seria um pouco mais sensato que eles resistam, né? A mais dano, tudo bem, não tem problema. Mas o combate contra os humanoides, eu acho que ele poderia ser mais voltado pro shooter mesmo. Sem que o nível do NPC, ele influencie muito no dano, sabe? Eu esqueci de mencionar aqui, mas o combate desse jogo, ele ainda é afetado por várias outras mecânicas aí. Como, por exemplo, o peso do personagem. O tipo de traje, né? Que o jogador estiver utilizando. Sendo que cada um vai ter um item específico que dá bonificações diferentes. Tem a questão da gravidade e tal. Enfim, tem uma série de aspectos que influenciam diretamente no combate também. Isso também é muito bom. Enfim, como eu disse, eu realmente achei tudo muito interessante nesse jogo. Foi uma grande surpresa realmente pra mim. Eu sei que muitas dessas mecânicas que eu tô comentando aqui no Starfield, elas já estão presentes em outros jogos da Bethesda aí, como em Fallout ou como Sky, não sei, né? Só que como eu nunca joguei nenhum desses jogos da Bethesda, então pra mim é novidade, né? Principalmente porque, como eu já disse, eu não esperava por um combate tão complexo nesse game. Então, realmente foi uma surpresa muito agradável. Já acabou se tornando uma nova opção pra mim em 2023. Eu vou testar esse jogo e, sei lá, de repente, né? Então é isso. Esse vídeo aqui foi só pra trazer algumas impressões que eu tive aí assistindo, né? Observando aí os aspectos de combate do Starfield. Eu sei que deve ter muita coisa que eu não percebi nessa gameplay, que vocês, com certeza, devem ter percebido. Principalmente vocês que já conhecem os jogos da Bethesda há mais tempo. Então, se você percebeu outros aspectos como esse aí nas gameplays, então comentem aí pra poder a gente conversar um pouco a respeito, ok? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E aí